Música Levar formação profissional, promover a educação dos trabalhadores e trabalhadoras do campo, bem como formar educadores para as escolas do campo, é um dos objetivos do PRONERA, Programa Nacional de Educação para a Reforma Agrária, que reuniu dezenas de alunos e profissionais em São Luís para participarem do seminário de encerramento e avaliação do PRONERA. A gente avalia que pelo número de pessoas que são atendidas e pelo nível de qualificação e de formação que é desenvolvido através dos cursos oferecidos e ofertados, a gente pode afirmar que o trabalho desenvolvido é de boa qualidade e que a gente avalia que nós temos um saldo muito positivo no trabalho que é desenvolvido. O seminário vai fazer um diagnóstico geral do programa no Maranhão. Além disso, vão acontecer as defesas de monografia dos alunos do curso especial de licenciatura em pedagogia da terra, realizado pela UFMA desde 2011 no município de Bacabal. Minha felicidade é imensa, porque eu acho que todo e qualquer jovem que está residente no campo e que enfrenta dificuldades de estar em um espaço como esse, é imensa a minha felicidade de estar ajudando diretamente no processo de democratização dos espaços do campo. Os mais de 70 alunos que vão fazer as suas defesas de monografia são pessoas que vivem em áreas quilombolas e assentamentos agrários da região de Bacabal e que, graças ao PRONERA, eles têm o seu direito à educação garantido, o que tem contribuído para a consolidação da educação nas áreas rurais do estado do Maranhão. O curso de pedagogia da terra nos proporcionou isso, uma formação diferenciada, uma formação na qual a gente pode estar trabalhando essa realidade do campo, reproduzindo, eu diria assim, formando pessoas com competência para dar continuidade nesse sentido, nessa temática de geração a geração. Legenda Adriana Zanotto